E aí galera, eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês verem Algumas caixinhas de som aí, só que eu não vou poder falar aí Porque os caras não gostam que filmam muito não, viu Dá um Dá um saldão aqui, ó Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas, vocês vão olhando aí E tem uma dessa aqui, né Cara, tem uma diversidade de modelos Uma mais bonita que a outra Essa JBL ali é muito massa, olha essa Essas vitrola aqui Gostei dessa aqui, né Chique, bacanizado Tem uma, isso aqui é uma pastinha Também é uma vitrola, ó 59 francos Ó essas aqui, ó Personalizada Show de bola, relógio Tem uma banheta aqui, ó Tem uma banheta aqui também Tem uma ali que tá em forma de guitarra Essas duas aqui são muito massa, ó Aqui Olha esses aqui, ó Show de bola Fones Da Beats Da Sony Inversos do tipo Esse da Beats aqui, ó Metade do preço Aqui tem promoção Da Sony Máquina fotográfica Computadores Tem uns drones aqui, ó Pequenininho Olha o tamanho desse aqui, ó 29 francos Pequenininho Carrinho Também drone Ó dronezinha Aqui tem um drone robô Stray War Que já é o maior, né 119 francos Muito legal, ó Várias câmeras Cartão de memória As câmerazinhas Mais simples Até mais sofisticado Tem Vou Pro também Deixa eu ver lá pra vocês Essas da Marshall Aqui, ó Muito linda, cara Linda e boa Essa aqui que legal É um formato Uma guitarra Tamanho dessa televisão 1500 francos Que bom Olha que bonito Esse da Sony Essa é uma curva Uma 4K Da Samsung Tem várias coisas aqui Muito legal Valeu, galerinha Não dá pra ficar filmando Porque os caras Ficam cuidando da gente Não é que nem no Brasil Não, viu Valeu É igual aquela caixinha de som, né Olha essa outra aqui Que bonitinha Mesma coisa Você joga O som dela Fica espingando água Pra cima Variando a cor Olha essa aqui, ó É uma caixa de som também Com bluetooth Toda transparente Da mesma marca da minha Carman Carlon Muito tesão Elas fazem uns efeitos Legal pra caramba Olha, esse tweet Legal, né Deixa eu ver o que mais tem Interessante aqui Ah, os celulares aqui Basicamente os mesmos Que tem no Brasil Alguns diferentes Um pouco, mas Nada de Anormal Samsung bonitinho Meu, isso ali É um S6 Os tablet Baratinho Aqui, ó 99 franco Algo O que mais tem não É uma caixa de som É uma caixa Porque Ou employment É Von Impressora 3D, muito massa, HD externo, inteira Valeu galera, vai se filmar 4K Valeu